Hoje o Alesp Conecta recebe a Mayra Polizel, ela trabalha com a educação voltada à inovação. E hoje a gente vai falar sobre gestão pública na educação. Confira a íntegra da entrevista. Mayra, obrigada por ter aceito esse convite para falar um pouquinho de um tema tão importante para o Brasil, né? Isso, eu que agradeço pelo convite, muito importante estar aqui discutindo com vocês. Legal, a Mayra já disse para a gente que não está acostumada a falar na rádio. Não, primeira vez. Então fica tranquila porque é um bate-papo. Aquilo que a gente conversou agora um pouquinho aqui nos bastidores, né? Para quem gosta dessa palavra, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Mayra, você que trabalha efetivamente no terceiro setor, né? Com um tema tão importante que é a educação. Você fez mestrado, né? Estudiosa do tema. Antes da gente entrar em assuntos específicos, falar um pouquinho da sua vida, de onde você trabalha, do que você desenvolve. Eu queria que você falasse para mim como é que você sente hoje a educação no país. Bom, boa tarde primeiro. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está te ouvindo. Muito bem, isso aí, garota. Bom, a educação, ela tem sido discutida muito atualmente. Vários programas, projetos têm sido deliberados. Temos algumas discussões importantes. A questão dos gastos tem sido discutida. Então, eu acho que a educação, ela tem sido cada vez mais uma pauta que as pessoas têm se interessado. Sociedade civil, tanto setor público, setor privado, terceiro setor, que é necessário. A educação, ela transforma vidas e então é necessário que todos discutam e estejam inteirados dos assuntos. A gente sabe que, hoje em dia, sempre se fala dos pilares de uma administração pública. Educação, óbvio, é um deles. Você está um pouquinho do outro lado, do lado do terceiro setor, que tem feito trabalhos importantes com relação ao tema. Você trabalha na ONG Ciedes. Ciedes, eu preciso dizer o que é, para as pessoas entenderem, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Que é de qual empresa? Fala para a gente. O Ciedes, ele é uma organização da sociedade civil, como você bem disse. A gente já atua há 20 anos em várias temáticas. Então, temos educação, inclusão social e bem-estar, empreendedorismo e também engajamento cívico-comunitário. E na área da educação, eu entrei no Ciedes em 2017 para trabalhar em um projeto em parceria com a Fundação Telefônica. E o que vocês fazem nesse viés de educação por lá no Ciedes? Nós, principalmente, focamos na formação de professores. Como terceiro setor, a gente tem uma bandeira de trabalhar em parceria com as redes públicas. O meu papel é articular, entender, junto com as secretarias municipais, estaduais de educação, além de outras instituições, como consórcios, como que o terceiro setor hoje, os projetos que a gente tem, podem trabalhar em conjunto e podem apoiar o que já vem sendo desenvolvido pelo setor público. Então, a gente trabalha muito numa via de mão dupla, sempre aprendendo um com o outro. Isso que eu ia falar, uma via de mão dupla e o terceiro setor tem um papel fundamental nisso. E como, efetivamente, hoje, trabalhar bem terceiro setor e gestão pública? A gente trabalha bem respeitando, principalmente, os tempos, as necessidades, com uma escuta ativa e trabalhando em rede. Acredito que esse é o segredo, entre aspas, de como a gente pode trabalhar em conjunto e pensar que somos parceiros. A gente não delega, a gente tenta sempre entender o outro lado. Tanto o setor público entender um pouco o lado do terceiro setor. E o terceiro setor entender que, de fato, a gente precisa implementar as políticas públicas junto com o setor público. Então, a gente trabalha em conjunto. E você falou que o CIED trabalha na formação de professores. Para quem não sabe como é que funciona, conta para a gente o que, efetivamente, vocês falam. Porque a gente sabe que ser professor precisa estar atualizado constantemente, precisa entender muito bem daquilo. Não só daquilo que está falando, mas do entorno que ele está vivendo. Então, eu queria que você contasse como é que funciona, efetivamente, o programa de formação de professores, o CIED. Certo. O CIED acredita que a formação de professores é um fator-chave para o desenvolvimento da educação brasileira. Porque, de fato, é o professor que está ligado a todas as profissões hoje. A educação está passando por mudanças. E é importante que os professores, eles consigam se atualizar e terem as temáticas atualizadas, além dos cursos que eles fizeram. Então, desde o magistério, licenciatura, para o que eles conseguirem aprender chegar nos estudantes. Então, a gente trabalha principalmente com a formação ligada à inovação educativa. Temos agora a questão das competências do século XXI. E uma discussão muito recente também é a da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Em que é uma discussão que tem sido bem difundida nas redes de ensino. E que a gente procura trabalhar nessa temática, auxiliando os professores a entender a importância. A se oxigenar também, para que, de fato, os estudantes consigam também estarem mais motivados. E motivação é uma questão que vem de dentro da pessoa. Claro, você está naquele momento que você está afim de fazer aquilo, mudar a vida do outro. E eu vejo o magistério muito disso, de você ajudar uma pessoa a mudar a sua vida. Então, isso é muito importante. Você falou aí de temas que precisam ser discutidos. Você falou do BNCC. O que precisa hoje ser melhor discutido em educação? Bom, acho que não tem um ponto só que precisa ser melhor discutido. São várias discussões. Então, a gente pode dividir tanto no âmbito de formação. Tanto no âmbito de inovação das práticas pedagógicas. Tanto da questão do financiamento. São várias discussões que permeiam a educação hoje. E aqui, o que você falou de BNCC? Para quem não entende do tema, a gente tem que pensar assim, né? Que tem muita gente que está escutando que não conhece muito o tema. O que hoje diz o BNCC que pode passar por alguma mudança? Aquilo que talvez, na visão da classe, não se deva mudar? Se você puder só contextualizar um pouquinho para quem está escutando para a gente. Claro. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. E ela foi instituída em dezembro de 2017. E ela institui os direitos de aprendizagem dos alunos. É que instrui a construção de currículos estaduais. Então, a BNCC, ela é um norte para que cada estado construa o seu currículo. Então, a gente está na etapa de elaboração dos currículos. E a BNCC, ela traz consigo 10 competências gerais. Que estão depois em todas as disciplinas. E que, se você quiser, eu posso contar um pouquinho sobre elas. Com essas 10 competências. Deixa eu olhar aqui o tempo do nosso primeiro bloco. Dá tempo. Você pode falar um pouquinho do que são essas competências. Porque é legal a gente saber. Porque falar a sigla, tá. E aí? O que é? Vamos lá. Fala aí. Exato. Bom, antes de entrar nas competências gerais da BNCC, a gente também tem que falar que elas estão muito interligadas com as competências do século XXI. A gente acaba discutindo muito a questão de inovação hoje, né? Mas, às vezes, as pessoas de fora falam, mas como assim inovar na educação? E hoje a gente tem, a gente fala que estamos numa nova educação, uma educação do século XXI. Que a gente precisa trabalhar com 3 tipos de competências. As cognitivas, as interpessoais e as intrapessoais. Tá. E, a partir disso, a BNCC, ela é estruturada em 10 competências gerais. Então, a primeira é conhecimento. Então, é entender e explicar a realidade. A segunda é o pensamento científico, crítico e criativo. Que é a questão mesmo de investigar causas, elaborar e testar hipóteses. A terceira é o repertório cultural. Então, é a questão da diversidade mesmo, artístico-cultural. A comunicação. Então, a partilha de informações, de experiências. A cultura digital. Então, comunicar, produzir informações. Hoje, a gente não pode esquecer que a tecnologia... Menosprezar a tecnologia, né? Exato. A gente, muitas vezes, tem uma visão que a tecnologia pode dispersar. Pode não ajudar na educação. Mas, a gente tem uma visão completamente contrária quando a gente trabalha com inovação. Que a tecnologia tá aí e a gente não pode nadar contra a corrente. A gente precisa utilizar a tecnologia de um modo que impulsione e auxilie. Então, o que o seu celular pode te ajudar, além do WhatsApp, do Facebook e do Instagram? É que recursos que você pode utilizar. Então, os professores vêm fazendo isso na sala de aula agora. Várias atividades. Então, a gente chama de metodologias ativas, gamificação. Que é bem bacana. Quer fazer alguma pergunta? Não, pode ir. Segue aí. Bom, a próxima competência é trabalho e projeto de vida. A gente falou aqui um pouco da motivação, principalmente desse estudante. Então, a base nacional, ela trabalha com uma perspectiva mais prática. De o que o estudante, ele tem vontade, ele tem sonhos. O que ele pode fazer no seu futuro. A argumentação. Então, a negociação. Defender o que acredita. O autoconhecimento e o autocuidado. Então, não adianta a gente trabalhar com diversos conteúdos se não existe uma saúde física e emocional. Lógico. A empatia e a cooperação, que é o respeito e a promoção dos respeitos entre os demais, alunos e professores. E a responsabilidade e a cidadania, a décima competência da base. Sensacional. Eu não imaginava que tinha tanta coisa envolvida. E quanta coisa é importante você, não digo o que produzir, mas pensar para que aquele aluno tenha, né? A gente fala muito, falar de educação. Eu matriculei meu filho recentemente em uma outra escola, porque ele está indo para a primeira série. E uma das coisas que tinha, assim, bem na porta dali de onde a gente foi, na escritaria, era habilidades socioemocionais. Que falaram que na escola eles vão, tem esse aspecto também. E eu acho isso muito importante, porque às vezes você vê que a criançada, a juventude, não está muito preparada para olhar para ele, pensar, mas espera aí, agora o que eu estou sentindo é isso. Como é que eu posso trabalhar isso? E sai um pouco da habilidade de você saber uma conta matemática, você saber uma questão de biologia, uma questão de física, né? Vai além disso, né? Passou da época de que educação era só sentar e aprender as disciplinas, né? Exato. Cada ser humano tem como que eles podem trabalhar com aprendizagem, né? Porque um aprendizado, para mim, pode ser totalmente diferente para você. E a base, ela tenta orientar isso de um jeito que possa agrupar e contemplar os diversos pontos de vista. No próximo bloco, a gente continua conversando com a Mayra Polizel. Ela trabalha com educação voltada à inovação e fala sobre gestão pública na pasta. Voltamos com o nosso bate-papo com a Mayra Polizel, falando hoje no Alespe Conecta sobre gestão pública na educação. E agora, eu queria falar de uma outra questão contigo sobre educação, que é um tema recorrente. Foi um tema aqui na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, agora em outubro, no comecinho de outubro, que a manutenção do Fundeb, rolou um fórum aqui na Assembleia. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. E ela financia ali a educação básica no país. Quem trouxe aqui para a Casa Parlamentar, para o Palácio 9 de Julho, essa discussão, foi a deputada professora Bebel, do PT. Foi um fórum com presença de deputados federais, representantes da classe e entidades educacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Fundeb, por favor. Certo. Uma das discussões mais atuais quando a gente trata e trabalha de financiamento público da educação é o Fundeb, como você já disse o que é a sigla. O Fundeb, ele foi instituído em 2007 e ele veio em substituição ao Fundeb. Então, ele já era um outro fundo também, que trabalhava na mesma temática. E o Fundeb, a discussão que está atualmente é porque ele tem um período que foi instituído e até dezembro de 2020 ele acabaria. Então, as discussões atuais são para tornar o Fundeb permanente. Então, tornar esse fundo de ajuda aos municípios na educação. Então, hoje o Fundeb, ele destina quase 150 bilhões para a educação. Tem municípios pequenos, principalmente, que 80% da receita da educação vem do Fundeb. Então, é super necessário que a gente discuta e trabalhe com isso para ver se, de fato, o Fundeb pode ser permanente. E até nesse seminário que a professora Bebel trouxe aqui para a LESP, o deputado Edilvan Lencar do PDT, que é vice-presidente da Comissão Especial do Fundeb, lá na Câmara dos Deputados, diz justamente isso que a Mayra acabou de falar para a gente. O quanto é importante o Fundeb para o desenvolvimento da educação no país. Então, por isso que ele precisa ser permanente. E, claro, o Fundeb é uma questão de políticas públicas, de gestão pública, mas, pelo que eu entendi, o terceiro setor também pode olhar com algum carinho sobre essa questão, no sentido de, realmente, de algum jeito, falar não, concordamos com vocês, precisa ser permanente, não pode ter uma data limite para acabar. Exato. Hoje, o terceiro setor, então, eu estou composta nesse segmento, então, a gente concorda e reitera a necessidade da permanência do Fundeb. Por quê? A gente pensa em vários projetos, vários programas, mas, se as secretarias municipais, principalmente, não tiverem recursos para, muitas vezes, para investir nos seus educadores, não tem sentido o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se o Fundeb, ele deixar de existir, muitas escolas poderão ser fechadas. O Fundeb, ele tem uma característica que ele corrige as desigualdades socioeconômicas regionais por causa da transferência. Tem alguns autores que chamam o Fundeb do Robin Hood brasileiro, entre aspas, que tira um pouco dos recursos dos municípios mais ricos para transferir para os mais pobres. Ele trabalha muito, então, nesse sentido, com a qualidade da educação, porque tem mais recursos, valoriza os profissionais da educação e, de fato, o Fundeb, ele pode ser investido na remuneração e aperfeiçoamento, na aquisição e manutenção de equipamentos escolares, material didático, transporte escolar. O que o Fundeb, ele não pode ser gasto é com alimentação escolar e pagamento de profissionais em desvio de função. Então, isso é uma outra... Exato, isso já é incumbência das secretarias. É incumbência das secretarias. Então, aí, para quem nunca tinha ouvido falar nessa língua... Sigla? Eu estou trava-língua hoje aqui. Nessa sigla, Fundeb, a Mayra explicou para a gente aqui a importância para a educação e a importância para tudo no país. Começa daí, né? É meio clichê a gente falar de que a educação é essencial para... Mas é isso. Você começa ali a formar o cidadão a que ele entenda qual é o papel dele no mundo. E eu vejo assim, você vai falando, tem um brilho no olhar, né? A gente... O legal de você estar ali na frente da pessoa, entrevistando a pessoa, é isso. Talvez ali nas câmeras, daqui a pouco, quem está vendo aí pela web e tudo mais, consiga ver melhor do que óbvio, só ouvindo. E a gente vê assim, fazer a diferença. Me parece ser um norte muito seu, assim, né? Não te conheço tanto. Estou conhecendo aqui há 40 minutos. Mas eu acho legal quando a pessoa fala de uma coisa que é, para ela, algo muito latente e importante, né, Mayra? Exato. Bom, eu fui fazer gestão de políticas públicas exatamente por isso, porque eu queria trabalhar de alguma forma para mudar a realidade social. Acabei me encontrando na educação e me apaixonando. Então, é importante... E eu vejo muito importante a visão de gestão na educação hoje. A gente tem que trabalhar junto com os pedagogos e com as pessoas que estão lá na ponta, para que a gente consiga, de fato, transformar a educação e torná-la cada vez melhor e de mais qualidade. E aí você falou, né, da questão de gestão. E a gente... Gestão é uma palavra muito ampla. Você tem a gestão do Estado com relação a isso. A gente tem a gestão dos municípios, que cada um tem a sua realidade. A gente tem a gestão do diretor, do coordenador daquela escola. E aí são realidades diferentes, escola particular, escola pública, enfim. Você gerir alguma coisa é você pensar muito além daquele seu meio, né? Não sei se é por isso, é por esse caminho que pode se pensar ou não? Estou totalmente errada. Não, está certo. A gestão possibilita que você tenha uma visão macro e consiga ter insights que, por exemplo, se você tivesse preso numa administração de uma escola, por exemplo, você não conseguiria. Então, eu tenho esse privilégio hoje de trabalhar com o terceiro setor, em que a gente consegue ter uma visão desde lá da ponta do professor, que está falando com o aluno, até uma secretaria estadual, até um programa em nível federal. E você falou dessa interligação entre os órgãos. Como é que funciona lá no CIED? Quem está ouvindo a gente, que é professor, e quer ter uma capacitação, uma formação, bater um papo, conversar. Como é que funciona? Tem um processo seletivo? Qualquer um pode chegar lá, bater na porta e falar, olha, quero participar. Como é que é o processo aí para que o professor consiga participar? Ele, pessoa física, conseguir? Não, tem que ser a escola que mande para lá? Como é que é? Certo. Hoje, o CIEDES trabalha em parceria com várias instituições na área da educação. E as nossas parcerias, elas estão muito ligadas ao nosso contato com as secretarias municipais, estaduais de educação. Legal. Então, todo o nosso planejamento é feito junto com as secretarias. Então, se um professor, ele sente uma necessidade, ele precisa chegar até a sua secretaria de educação, até a coordenação de sua escola, porque as nossas parcerias são feitas com esses entes. E assim, a gente consegue chegar nesse professor. E aí, você consegue fazer todo o trabalho e tudo mais. Lógico que os lugares que enviam os professores para vocês sabem, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, tem algum site, alguma coisa? Como é que faz para falar assim, tá, eles estão falando lá, CIEDES, CIEDES, CIEDES. E aí, eu quero ler, quero ver o que faz. Tem notícia, tem alguma, tem pesquisa lá no site? Como é que é? Certo. Além de, você pode chegar nas secretarias, mas entre em contato a partir do site, então, ciedes.org.br. Temos vários projetos em várias localidades. Hoje, eu estou alocada no Escritório de São Paulo, mas também tem um escritório no Rio de Janeiro e um centro cultural em Pacajus, no Ceará. Olha, que legal! Temos projetos pelo Brasil todo. Então, não só na área da educação, em outras áreas programáticas. Temos uma nova ferramenta que é o Compartir, que a gente compartilha editais, compartilha insights, compartilha saberes, que também faz parte do CIEDES. Então, a gente não soletrou, né, também? Vamos lá, soletrar. Antes que as pessoas falem assim, é com C ou com S? É C-I-E-D-S. Até porque o C é de centro, né, gente? Então, vamos lá que é com C. Vai, repita de novo, só para as pessoas ficarem ligadas. Então, é ciedes.org.br. Ciedes. Caso vocês estejam aqui em São Paulo, quiserem bater um papo também, ou mesmo lá no Rio de Janeiro, as portas estão super abertas. Eu acho que é bem importante a gente ressaltar que a gente trabalha para a sociedade. Então, a gente é uma organização da sociedade civil. Então, estamos sempre abertos ao diálogo. Legal. A gente está aqui no Alespe Conecta, conversando com a Mayra. E a gente falou de tudo que a Mayra faz para a sociedade, para a educação. Só que a gente tem um... Quadro. Eu ia falar uma coisa que ele não gosta, que eu ia falar quadrinho, mas ele é quadro. A gente vai soltar a vinheta. Vamos ver se ela vai tomar susto ou não. Ela tomou mais ou menos susto, vai. Porque toda vez que a gente solta essa vinheta, as pessoas fazem uma cara assim... É, ninguém me avisou. Justamente. Mas não era para avisar mesmo. Esse era o intuito. Não era para avisar. Porque a gente fala, 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 conversa com as pessoas, mas a gente quer conhecer um pouquinho. Então, a gente quer conhecer um pouquinho da Mayra. Está rapidinho, até porque a gente está encaminhando para a reta final do programa. Uma dica de livro. Angela Davis. Angela Davis. Estilo musical da Mayra que faz ela sair do dia a dia dela. Geralmente MPB, mas eu confesso que eu gosto de escutar funk também. Muito bem. É isso. Mas ela é Brasil. Um estilo de filme ou pode ser um filme exato mesmo? Você pode indicar para o pessoal? Eu gosto de filmes que me façam pensar e fazer rir também. Quem não assistiu Bacurau, recomendo. Muito bom. E agora, se a Mayra não trabalhasse com educação, faria o que da vida? Eu trabalharia com cultura, como eu já trabalhei, junto com educação. Então, educação e cultura, trabalhando junto. Não ia sair muito. Não. José, 10, né? Até que ela foi bem, foi bem responder. O Papo foi, só ficou assim, preocupada. A gente não ia entrar em detalhes. Era só mesmo para conhecer um pouquinho da Mayra. A gente está chegando na reta final do nosso programa. E você falou coisas muito importantes aqui. Obrigado pela sua presença, Mayra Polizel. Vou te convidar já para um próximo programa, tá bom? Opa, com certeza. Muito obrigada, pessoal. Legal. O Alespe Conecta de hoje conversou com a Mayra Polizel, que trabalha com educação voltada à inovação. Até o próximo Alespe Conecta.